Mais tempo o Block Suite passa e atualiza, mais jogadores desumildes vão surgindo dentro do jogo Então meu objetivo hoje aqui é ir atrás sem parar, sem descansar do jogador mais humilde que existe dentro do Block Suite Pra tá premiando ele aí com Game Pass e até mesmo uma fruta mítica mamute Então tá galera, já tô na conta secundária aqui e esse vídeo só vai acabar quando a gente achar aí alguém humilde E quando eu digo uma pessoa humilde galera, pode ser aí que eu vou botar aqui uma regra galera A pessoa humilde que eu vou procurar aí tem que me doar uma fruta galera E não é uma fruta que ele vai pegar, ver que é ruim e jogar fora E tipo assim, jogar fora que eu digo jogar na minha mão sabe O que eu vou colocar aí como humilde galera, é uma pessoa que eu vou ficar pedindo fruta aí sempre nos lugares né Onde tem como pedir fruta e caso alguém doe uma fruta aí pra mim o cara faça questão de vir onde eu tô e falar Vou te doar uma fruta, vem, gira uma fruta e doa pra mim, não importa que fruta venha Essa aí é a pessoa que eu vou considerar humilde galera E o que que ela vai ganhar? Vai ganhar uma Game Pass gente Sim mano, a gente vai doar aí uma Game Pass pra pessoa mais humilde que a gente achar no jogo E ó, primeira pessoa aqui que já não é uma pessoa humilde cara Esse carinha aqui entrou no meu barco e usou uma skill em cima de mim velho Vê se isso aí pode ser uma pessoa humilde galera Vê um negócio desse, pode Não pode um negócio desse não galera Mas fazer o que né gente, esse povo aí fica atacando nós Mas tudo bem, vamos chegar ali na frente Vocês podem ver o que que é aqui no servidor, acho que é um servidor tanto BR né Porque ó, o game dá uma fruta e tanto em espanhol galera Aqui é código V2, AC, MD, fruta Sei lá cara Então vamos ver o que que a gente acha aqui com eles né Com os gringos aqui velho Ó e pelo visto tem um pessoal já ali onde que gira a fruta Vamos tentar chegar lá o mais rápido possível E pedir fruta pra eles ó Olha aqui, olha aqui Eu já vou pedir aqui ó Give me fruit please Eu vou escrever até fruit Calma aí, deixa eu arrumar né Porque vai saber se eles não entendem aí meu inglês O cara aqui tá pedindo fruta e eu também tô pedindo fruta Give me fruit E o cara tá pedindo é PVP galera Então vem, vem no PVP aqui, eu e você Olha ele ativou, ele ativou coisa galera Vê se um cara desse aí é humilde cara O cara só quer saber de brigar galera De treta, de confusão Mas bom, como esses primeiros aqui não arranjou nenhuma fruta pra gente galera Deixa eu girar eu mesmo aqui pra ver o que que eu pego Toma aqui ó Eu sou humilde aqui cara Toma uma fruta pra você aí Pode utilizar ela aí numa boa tá Olha lá, dropei a fruta pra ele Agora se ele vai usar, eu não sei O cara me matou E toma aí ó Matei ele também galera Que esse negócio de ficar matando os outros aí de graça Não é coisa de humilde não Mas tudo bem Aqui no primeiro, na primeira chance nossa Na primeira tentativa aqui né A gente só encontrou um cara querendo brigar muito contra a gente Nada de pessoa doando coisa aí pra nós Então vamos trocar de servidor Vamos trocar de servidor Deixa eu matar esse cara aqui de novo né galera Deixa eu matar ele aqui ó Toma, 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 toma Foi Então tá, já tô em outro servidor aqui ó E dessa vez não tem ninguém aqui cara O ruim do primeiro oceano galera É isso cara, porque o lugar principal do jogo não é aqui nunca Na verdade bem que o primeiro oceano não tem um local principal né Tipo o café do segundo oceano e a mansão do terceiro oceano Então meio que fica em aberto onde o pessoal fica galera Então ó, vocês podem ver que tipo, né, não tem nada Ninguém, nadinho aqui Mas tudo bem, vamos tentar outro É como eu disse galera, é bem difícil achar um pessoal aqui ó Mas ó, achei uma fruta dropada aqui no chão de graça E o Cristiano Ronaldo também eu achei aqui galera Olha só o CR7 ó Não, para bater aí o CR7 O CR7 tá agressivo Hey, hey, calma, hey, hey, hey Calma, 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 calma aí Calma aí É, drop fruit please Meu Deus, ele matou Ele me matou galera Olha esse cara aí véi Calma aí É, please fruit Vamos pedir fruta pra ele aqui galera Vou, vou perturbar ele Ele tem 2.5 milhões de bouts o CR7 cara Tu é doido Oxi, ele falou um ok galera Calma, será que ele realmente vai me dropar alguma fruta? Ó, e tem mais um carinha aqui ó O ruim é que eu não consigo saber o que é esse servidor aqui ó Escrevi em português aqui também galera Só pra ter certeza né Vai que, vai que, né Vai que Ó o cara aqui ó galera O LTZ pegou alguma coisa Olha só o CR7 galera Vai jogar na minha cara Que ele tem uma light no inventário cara Esse moço aqui dropou uma fruta Mas eu nem tinha pedido pra ele Então eu vou devolver pra você moço Felizmente como a gente não tinha pedido pra ele galera Ele não passou no teste cara É galera, mas é difícil aqui gente É difícil aqui Vamos tentar um segundo oceano Quem sabe Vamos pra lá, vamos pra lá Depois a gente vai pro terceiro Assim a gente vai indo Então olha só Já tô aqui no segundo oceano galera É agora que a gente vai testar Pra ver se no segundo oceano A gente acha essa pessoa humilde aí né Que eu tô procurando né Vai saber E eu vou até fazer uma coisa pra melhorar aqui Galera Vou dar um reset Porque eu troquei a nossa skin Quem sabe aí com skin diferente A gente não Eita, tô careca Pronto galera Agora sim A gente trocou aqui a nossa skin Agora a gente tá mais da horinha Cara E eu vou fazer uma coisa mais ainda galera Vou chegar aqui ó E olha só A gente vai comprar uma outra fruta aqui ó Pode ser Pode ser essa daqui Não, a ghost não galera Deixa eu ver aqui Ah, esse spike Vamos comprar Essa spike aqui galera Pronto Então tá, então tá Agora é a hora da gente Pedir fruta Ei Ei Pode Pode me doar Uma fruta Olha só galera Deixa eu Vou perguntar aqui Se o pessoal pode doar uma fruta Cara ó Tem um carinha aqui ó Ou a moça Não sei Esse é ser humano aí Ou será que é um alho Ai, tá tão difícil hoje em dia Olha só Ah, eu achei que esse cara poderia dropar essa ice Mas ele acabou de comer ela galera Deixa eu ver aqui Pode me doar uma fruta Uma fruta Deixa eu perguntar de novo Deixa eu perguntar de novo Uma Calma aí que eu escrevi tudo errado aqui Tô de spike Tô com essa arma aqui E utilizo o combate Opa, opa, opa galera Parece que a gente achou alguém humilde aqui ó Será que essa pessoa vai doar essa fruta pra gente? O Kevin Ele realmente doou Ele deve ter acabado de girar Obrigado Nossa senhora galera Eu achei que demoraria muito mais pra gente achar essa pessoa humilde Mas não A gente acabou encontrando ela aqui Super, super, super rápido E bom, eu acho que por causa disso A gente pode fazer um favor É, vou falar aqui ó Como, é Como eu posso te agradecer Como eu posso te agradecer Vou perguntar assim Vamos ver galera Vamos ver ó Vou perguntar pra ele como eu posso agradecer Pra né A gente descobrir qual Game Pass Que ela Eu vou chamar de ela Ela quer ganhar Porque vai que assim a gente descobre Que ela tá querendo Alguma Game Pass Algo assim Porque ó Vocês podem ver que ela tem Alguma pressão Não Nada mesmo É, é, nada Eita Nada mesmo Vou perguntar galera De novo E é gente Pelo visto realmente A pessoa não quer nada Vocês podem ver que a gente Eu pedi Eu perguntei de novo aqui Se quer alguma coisa E ó Não quer nada Mas bom Certeza Certeza Vou perguntar de novo Galera Vai que né Vai que muda de ideia Vai que muda de ideia Bom Então Então Tudo bem Tudo bem Obrigada Eu vou falar assim ó Obrigada Nossa senhora Eu não vi ela girando galera Mas pô Ela tava aqui do nosso lado A gente pediu uma fruta Ela foi lá girar Voltou e entregou pra gente E ela é bem fofinha aí ó Só tá agradecendo e tudo mais Então Eu vou dar o presente aqui pra ela Galera Ela nem vai saber O que aconteceu O ruim é que eu não consigo ver Que level que tá pra gente poder doar Aqui ó O Kevin Ih é ele Então é ele Desculpa aí Chamei de ela Não sei Aí tá Tudo bem Então vamos aqui ó 2xmaster aqui pro Kevin Cadê? 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 Aqui ó Kevin galera 2xmaster eu acho que é uma boa Game Pass Porque ajuda aí pra tudo no futuro Né gente Então toma aqui ó 2xmaster Uma Game Pass Pro play mais humilde de todos E eu não fiz nenhum corte galera Juro pra vocês Eu não fiz um corte de horas jogando Indo atrás E não sei o que Minha ideia era ir atrás aí Da pessoa no terceiro oceano também Mas a gente conseguiu no segundo E olha só lá galera Obrigada Então pera aí Ele falou obrigado Então é ela Ai meu Deus Tá difícil Mas tá Esse ser humano É que eu tô com medo Vai que ele é um alienígena Ou um cachorro Ou um gatinho jogando Não sei né Tamo junto Ali ele agradeceu Então obrigado Ota Obrigada Por me ajudar Né Eu sou ela no momento Porque eu tô com skin de moça aqui ó Mas e aí Será que me ajudou Porque eu tava com skin de menina E o nick de menina Ou me ajudou Porque eu sou iniciante E dá pra ver que eu sou level 700 E tipo Não tenho nada de útil aqui Não sei galera Comenta aí embaixo O que vocês acham Me ajudou porque eu tava Iniciante Ou porque a minha skin era de menina Galera Nossa agora tem essa né Também Mas bom É isso Obrigado Kevin Kevin Rapaz Moça alienígena Tchau